Olá, começa agora o encontro com o Legislativo, o programa onde você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por aqui, toda semana, temos um encontro marcado com os vereadores da cidade de Viçosa e a sua participação já está garantida. Basta enviar a sua mensagem, vídeo ou até uma denúncia para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Quando você participa, interage com a gente, você exerce a sua cidadania. Pense nisso. Aqui no estúdio, o nosso encontro é com o vereador Edenilson Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Viçosa e com o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, o SAI, Marcos Nunes, ex-vereador da Casa Legislativa, presidente. É um prazer tê-lo no encontro sempre. Esta semana, você teve que fazer alterações necessárias na pauta. Colocou o projeto de lei complementar 002, que o executivo pede aí um crédito, um valor considerável para a leitura e trouxe para a reunião como convidados o diretor-presidente do SAI, o responsável pela empresa, o representante da empresa responsável pela obra da ETI Barrinha, Estação de Tratamento de Esgoto da Barrinha, e também o secretário de Finanças. Voltar você como um vereador de terceiro mandato. Voltar com a discussão da ETI Barrinha para a pauta. O que isso representa? Uma novela, né, presidente? Olá, Mônica. Olá, Marcos Nunes. Olá. Bom, é importante, né, essa pauta estar na Casa Legislativa. Nós sabemos do empenho do Raimundo, com o que se respeita a ETI Barrinha, extensivo isso ao Marcos Nunes, ao diretor de Finanças, né, e ao Luan, que é o dono da empresa Fraga, que está trabalhando nessa questão. Isso representa muito para nós, porque nós e a população, ela entende que precisamos de terminar essa obra. O município precisa de entregar a ETI Barrinha. Nós estamos falando de tratamento de esgoto. Nós não temos um tratamento adequado para a nossa cidade. Então, eu acho que é o momento. O Marcos Nunes, ele vem fazendo um trabalho de excelência dentro da pasta que ocupa, né, dentro do SAI, como diretor. Eu acho importante termos pessoas comprometidas com o funcionamento, as diretrizes para a nossa cidade funcionar. E aí é uma pauta extremamente importante. Então, esse projeto complementar 02, que chega na Casa Legislativa para leitura, né, e com pedido de urgência pela necessidade da obra, né, pela necessidade da continuidade da obra. E o Marcos Nunes, junto com o secretário de Finanças e junto com o dono da empresa que faz a execução da obra, que fiscaliza a obra sendo feita, né, o Luan Fraga, estão dando uma continuidade e que precisa, é necessário desse aporte financeiro para que a obra seja concluída, pelo menos uma previsão para junho do ano de 2023. Então, nós estamos apostando, eu aposto na gestão Raimundo, aposto nessa nova etapa, né, dessa continuidade desses 40% que já está concluído a obra ETI Barrinha. E eu tenho certeza que está na mão das pessoas certas. Primeiro, o gestor, né, prefeito municipal Raimundo, e depois o Marcos Nunes, que aqui está, que faz uma defesa do projeto, porque entende a necessidade e está aqui para falar dos dados técnicos. E eu tenho certeza que essa lei será aprovada, uma vez que nós sabemos da necessidade de tratamento de esgoto na cidade de Viçosa. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. É sempre bom ter gente tão nobre, né, no programa. E aí ficou muito clara a sua preocupação, e a gente sabe, da história do Marcos, né, enquanto vereador e agora diretor-presidente da autarquia. Enfim, o que representa para o Marcos, né? Está trazendo essa discussão para a Casa Legislativa, lugar onde você já esteve, já viu passar essa discussão da Ete Barrinha. A gente viu uma preocupação nítida no seu semblante com relação ao projeto, à aprovação dos 10 milhões, né? Enfim, seja bem-vindo. Obrigado. A gente fica muito angustiado, sabe, Mônica e Denise, a gente quer agradecer também, né, todo o empenho da Câmara nisso. Obviamente, é um tipo de empréstimo que há necessidade de passar pelo Legislativo, que é quem representa o povo de Viçosa e etc. A obra, ela tem, a Ete Barrinha, ela representa muito para nós, porque a Cidade de Viçosa vai dar um mapa, né, nessa linguagem moderna, que é a questão do tratamento do esgoto. Não trataremos o esgoto 100% ainda, sabe, Mônica? Do jeito que está a obra hoje, ela trataria cerca de 60%. Então, tem muito trabalho ainda pela frente, mas ela está projetada para durar mais uns 100 anos ainda, ela pode ser ampliada e ela, sim, dá conta de tratar todo o esgoto da cidade. Agora, a gente fica angustiado, né, porque a gente não queria estar tendo que pedir um empréstimo para terminar essa obra, né, mas o fato é que, por N motivos, né, que eu acho que não nem dá tempo da gente discutir isso aqui agora, agora, a obra vem prolongando no tempo, isso é ruim para a população, né, a população fica angustiada, porque vê que é uma obra pública, né, então, né, começou lá em 2010, né, essa questão do projeto, embora seja sonho do SAI, há muito mais tempo do que isso. O valor estimado de gasto até agora com a Ete Barrinha? Então, a gente tem... Desde o início das obras. Desde o início, a gente deve ter gasto uns 10 milhões de reais com a obra até os 10 a 15 milhões, entendeu, com todo o conjunto, o valor que nós gastamos, e a gente precisa de mais ou menos esse mesmo valor de 10 a 15 milhões para a gente terminar essa obra. Qual é a situação da Ete hoje, em termos de construção? Por que a gente ainda precisa deste valor para finalizar a obra? É, então, como é uma obra que ela, dada a magnitude dela, ela tem uma... o tempo dela é demorado, as coisas mudam, entendeu? O projeto está lá, parte do projeto precisa ser realinhado, como acontece em toda obra, mas tem um cronograma que está sendo cumprido, mas o fato do tempo, por pandemia, cimento sobe, ferro sobe, esse é que é o problema. É como se estivesse construindo a sua casa, que você vai comprar um cimento, um dia está 20 reais, outro dia está 30. Então, a empresa que executa, né? Só fazendo uma correção que também não é correção, nós temos uma grande empresa que executa, que chama Perfil Engenharia, uma empresa de Belo Horizonte, que foi a que ganhou licitação para fazer a obra. E tem uma outra empresa, que é a Fragmax, do qual o Luan teve lá na terça-feira conosco, que é quem fiscaliza, está 24 horas lá na obra, checando se tudo que está sendo feito está dentro do projeto, que é uma exigência do próprio órgão financiador, que é a Caixa, para a gente poder fazer esse processo. Mas, hein, Mônica, voltando, a parte, digamos assim, de alvenaria, de concreto, está praticamente 90% pronta, por isso que a gente fala que a obra toda, ela está 40% pronta, porque a parte de alvenaria, de concreto, essa coisa toda está lá. Agora, você tem que entrar com todos os outros sistemas, os acabamentos, os canos, os metais, o reforço, o reforço não, a pintura da estrutura, e acabar de fazer. Então, a parte, digamos assim, pior, ou que demanda mais tempo, ela está acabando, porque a outra vai ser montagem dos equipamentos em si para a estação estar funcionando. Não sei se eu te respondi. Sim, sim, ótimo. Presidente, uma preocupação que a gente percebeu na fala de alguns parlamentares com relação à questão do endividamento do município, com relação ao pagamento desses 10 milhões, quando começa a pagar, enfim. E aí, você fez um alerta, né? Porque o projeto entra para discussão e votação, a princípio, já na próxima terça-feira. O que você espera? Eles demandaram aí algumas coisas, enfim, orçamentárias. O que o presidente da Câmara espera que esses parlamentares façam nesta uma semana? E o executivo também, né? Sim, dados técnicos já foram colocados para nós, né? São dois anos de carência e a prefeitura irá pagar em 10 anos esse recurso. Estrutura para isso, o financeiro da Prefeitura Municipal de Viçosa, ela consegue esse aporte. Isso, dados mostram para nós isso. O que acontece na Câmara, e aí, claro, eu vou pedir que todos os vereadores votem favorável, de acordo com aquilo que o Marcos Nunes acabou de colocar, daquilo que nós ouvimos, tecnicamente, na Câmara terça-feira, para que o projeto vá para a votação, por uma necessidade. Nós precisamos de tratamento de esgoto na nossa cidade. Nós não podemos perder o que já foi investido. Se a gente não tivesse aporte de 10 milhões, nós perderemos aquilo que foi investido até então. Isso é uma situação extremamente grave e preocupante no município. Então, nós temos vereadores de oposição, que já sinalizaram até terça-feira, que votariam contra. Mas aqui não é uma questão de oposição à administração. Você não pode se opor à cidade. Nós estamos falando aqui de construir juntos. A Câmara Municipal, ela tem que pautar na ética e no compromisso, no meu entendimento. Cada vereador tem o direito de manifestar o seu voto, obviamente. E se fosse algo que realmente fosse prejudicar a população, eu seria o primeiro a dizer, com toda a segurança, que não faria, não votaria. Até por já ter acompanhado esse processo. Exatamente. E, Mônica, uma preocupação muito grande minha, e aí do Executivo também, do próprio Marcos Nunes, que nós tivemos uma reunião interna. E eles pediram, o Executivo pediu, assim como o Marcos pediu, o Secretário de Finanças, Luiz, pediu, que tivesse uma reunião na Câmara aberta para que a população pudesse entender todo o processo. Pudesse entender quais eram a necessidade, né, e que a Prefeitura estava fazendo algo consciente daquilo que estava se propondo, que está se propondo nesse momento. Então, não tem nada escondido. Nós levamos lá, tivemos um momento, no segundo expediente, de quase uma hora, ou mais, né, todos os vereadores tiveram a oportunidade de fazer todas as perguntas. Ao vivo? Ao vivo, e lá, tecnicamente, foi exposto o que a Prefeitura pode fazer, deve fazer e vai fazer com a consciência dos vereadores. Então, é uma questão muito séria, né, nós não podemos brincar com dinheiro público. E aqui nós não estamos falando de brincadeira, nós estamos falando de tratamento de esgoto, né, necessário, essencial para a nossa população. Então, eu acho que a Câmara, ela tem que debruçar essa semana no projeto. Se tiver dúvidas, procurar o Marcos Lunes, procurar a Finanças da Prefeitura, sanar todas as dúvidas, ir lá proferir o seu voto e a gente espera que tenhamos os 10 votos necessários, como é uma lei complementar. Tem que ser dois terços e a Câmara dois terços de 15, são 10 votos. E a gente espera que a gente tenha os 15 votos, porque, pela necessidade, e como foi colocado aqui pelo Marcos Lunes, como foi colocado tecnicamente na terça-feira, eu espero que nós tenhamos aí boas notícias na terça que vem. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rapidinho, e a gente volta a conversar sobre a Eti Barrinha. Sai daí, não! Estamos de volta e hoje o programa recebe o presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Edenilson Oliveira, e o diretor-presidente do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, Marcos Lunes, ex-vereador da Casa Legislativa. Marcos, dando continuidade ao assunto, terça-feira o projeto entra para a primeira votação, e a gente sabe que, com ampla discussão, é o que a gente espera, até porque a ampla discussão faz parte, né? Sim. No final, se o projeto não for aprovado, se, como o presidente disse, não conseguirmos lá os 10 votos para aprovação do projeto, qual é o balanço negativo para o município, para o SAI, para o contribuinte, caso o projeto não seja aprovado? Ô, Mônica, primeiro a gente espera que ele seja aprovado, né? A gente está torcendo para que cada vereador estude, realmente, é como o presidente disse, né? Ele é dono do voto dele, que também representa uma parte da população, e essa é uma das horas que exige muito bom senso e muita discussão para aquele que vota, né? Para aquele que nos representa lá na Câmara. Mas, assim, ô, Mônica, nós temos um projeto que tem 40% já pronto, um projeto milionário, né? E, assim, não conseguir esse empréstimo representa a gente jogar dinheiro público fora. A verdade é essa, porque é uma obra que foi iniciada, a gente sabe que obras precisam de recursos, de dinheiro para serem terminadas, a realidade é essa. O SAI é uma autarquia que ele não visa lucro, né? Quer dizer, então, a gente procura, na medida do possível, entregar um produto para a população. Como não tem um lucro, esse produto, ele tem uma taxa, uma tarifa menor do que, geralmente, os nossos concorrentes, e a gente continua trabalhando nisso. Essa é uma perspectiva da empresa pública. Agora, Mônica, a gente tem alguns problemas, porque quando uma obra não é terminada, porque essa obra, ela tem uma vantagem, Denilson, que é o seguinte, por exemplo, diferente da Ette de Ponte Nova. A Ette de Ponte Nova, que tem um valor até um pouco maior do que o nosso, quase, cerca de quase 40 milhões, né, porque está começando agora, ela é toda financiada. E nós temos quase 14 milhões, 13,7 milhões dessa obra, que é recurso a fundo perdido, do programa de aceleração de crescimento. Então, assim, e fizemos um outro financiamento, cerca de 7 milhões, para poder, já fizemos um de 7, precisamos de outro de 10, para poder terminar a obra. Mas, então, é o seguinte, quando você tem um financiamento, e você não cumpre, não termina a obra, geralmente, você tem que devolver esse dinheiro, porque você não concluiu aquilo programado. Então, assim, por isso que é uma situação bem séria, né? Agora, é uma situação séria que tem que nos animar, sabe, Mônica? Porque, é como o Luan da Fraga, né, lembrou lá na Câmara, na terça-feira, cada R$ 1,00 investido em saneamento, representa, né, uma diminuição de gasto de R$ 9,00 a R$ 10,00 na saúde, porque, quando você cuida... Nós estamos falando de meio ambiente, de saúde, de cuidado. Nós estamos falando de prevenção, exatamente. Então, assim, a gente sabe das dificuldades, dos problemas, etc., mas a gente não vê outra saída não ter realmente aprovado esse projeto, apesar da autonomia total da Câmara, de não aprová-lo, digamos assim. Mas, eu diria que, com toda a sinceridade, que a gente nem tem um plano B. Talvez ele possa aparecer, sabe, Denilson, vou chutar aqui, por exemplo, nós temos lá oito, quatro reatores UASB. Às vezes, é possível colocar um só para funcionar e tratar 20% do esgoto e não os 60%, que é a projeção dele, mas a gente não espera isso. O que a gente espera, realmente, é que a gente consiga tratar todo o esgoto que está projetado. Hoje, a gente consegue já levar 60% do esgoto até lá. E o que a gente quer é que, a partir de julho, agosto do ano que vem, esse esgoto esteja sendo tratado e Viçosa entra num hall de cidades que são poucas que fazem isso. Sem contar, Mônica, o que eu estou esquecendo de dizer é que nós temos um marco regulatório do saneamento que diz que, obrigatoriamente, até o ano 2033, todas as cidades do Brasil são obrigadas a tratar o seu esgoto. Então, Viçosa está com a expectativa de cumprir essa obrigação legal. Ou seja, além de ser uma prioridade, caso não aprovado, então, o empréstimo, a obra fica como ela está? Ela fica como ela está, porque o SAI hoje, nós falamos aqui, esse contrato, esse empréstimo, é com a prefeitura, mas a obra é do SAI, é o SAI que toca isso, são os recursos do SAI ao longo do tempo que vão pagá-la, apesar de ter esse link com a prefeitura, porque isso é normal no financiamento. Mas o SAI hoje não dispõe desse recurso, até porque a gente está pagando outros financiamentos para poder concluir essa obra. E é aí que eu quero entrar. Quando a gente fala dos recursos do SAI, e aí, presidente, apesar de você já ter declarado o seu voto na terça-feira mesmo, já aprovação do projeto, enfim, a gente também percebe uma preocupação de quanto isso vai recair aí no bolso do consumidor. Esse recurso, afinal de contas, o SAI vai ter que pagar o empréstimo, o município, a autarquia, enfim. Como você vê isso? As pessoas precisam se preocupar? Isso pode ser um argumento para a não aprovação, por exemplo, do projeto na casa? Mônica, o serviço de qualidade, todo serviço de qualidade, ele requer recurso e ele requer o pagamento, obviamente. Nós estamos falando aqui também de tampar o sol com a peneira. Obviamente, o que foi colocado para nós, tecnicamente, na Câmara terça-feira, que esse não será um recurso que vai dobrar a conta de ninguém. Isso não vai onerar nenhum tipo de conta. A pessoa pode pagar, ela deve pagar, nós todos vamos pagar essa conta? Claro que vamos. Mas ninguém está falando aqui de contas exorbitantes, porque nós teremos um tratamento de esgoto na cidade de Viçosa. Não é nada disso. Existe um estudo de um impacto financeiro e que não vai sobrecarregar o consumidor. Aumentar, obviamente, isso aí é inevitável, como foi colocado para nós lá. E a gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível este projeto, através do Executivo, com todo o esclarecimento, e não escondendo nada de ninguém. Mas não vai ser um impacto financeiro na conta do consumidor final, que vai deixar a conta dele exorbitante, mais cara, alguma coisa que ele não vai conseguir pagar. Não. Nós estamos falando de tratamento de esgoto, que na nossa cidade não tem, como foi colocado aqui pelo diretor Marcos Nunes, do SAAI, de 60%. É muita coisa. E nós estamos falando que, daqui a pouco, daqui a 10 anos, nós estaremos obrigados a fazer isso. E essa conta pode ser muito mais cara depois. E o quanto nós não estamos perdendo, de não dar esse aval à Prefeitura, de não bater este martelo, digamos assim, para essa conclusão da obra, ou quase a conclusão da obra, no ano de 2023, que a gente espera que seja concluída a obra. Então, assim, há preocupação, claro que há, de todos nós, o Marcos está preocupado com isso, assim como eu também estou. Nós estamos ali representando quase 100 mil habitantes, mas nós também não queremos onerar ninguém, nós não queremos aumentar a conta de ninguém. E não é esse o objetivo. O estudo é para que isso seja o mínimo possível. O que foi colocado tecnicamente lá. Eu não faço parte do Poder Executivo, talvez o Marcos pode responder isso com mais propriedade, com desrespeito a números, mas o que foi colocado lá, o que eu assimilei, é que não vai ter esse aumento exorbitante, como muitas pessoas podem levar isso para a não aprovação do projeto por alguns votos de vereadores, que não justifica a perda desse dinheiro público, como foi colocado aqui. Então, nós estamos tratando de um projeto extremamente sério, e que define o futuro da nossa cidade. Então, eu não posso deixar também aqui de não parabenizar o prefeito Raimundo, a gestão atual através do SAAI do Marcos, que faz esse enfrentamento sabendo que há uma necessidade. Os enfrentamentos que sejam impopulares, eles são necessários, porque no futuro nós teremos algo melhor na nossa cidade. Nós teremos algo a contento daquilo que a nossa cidade precisa. Nós não estamos falando de qualquer cidade, nós estamos falando da nossa cidade. E é necessário esse tratamento de esgoto. Então, dei o meu voto favorável na terça-feira. Estou buscando maiores entendimentos, mas confiando no trabalho do Marcos, confiando na honestidade desse grupo, do Raimundo, da vontade de se fazer o melhor para a nossa cidade, o meu voto é favorável. É claro que eu peço que a população entenda e que os vereadores, os colegas vereadores também, possam votar favorável ao projeto. E em caso de dúvida da população, nada mais correto do que buscar, buscar a Câmara, buscar a informação, buscar o próprio SAAI. Você gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido, Marcos? Foi interessante até a resposta do Edenilson, que como ele disse, ele não tem dados técnicos. Porque, por exemplo, o SAAI hoje, o Edenilson, Mônica, e quem nos assiste nos ouve, ele consegue entregar a água, por exemplo, na metade do valor, uma conta de água, na metade do valor, por exemplo, de que outras empresas. Não vou citar as empresas não, mas a gente consegue. Então, isso significa o seguinte, pode até onerar um pouco na conta, mas, olha, vamos fazer uma conta rápida aqui, que é só uma brincadeira, que é no ar. Nós temos cerca de 38 mil economias. Vamos considerar que seja 35 mil ligadas. Se eu cobrar um real a mais na conta, eu vou arrecadar 35 mil reais a mais por mês. Se eu tiver que pagar 100 mil de empréstimo, eu vou cobrar 3 reais a mais na conta. Só para dizer, Mônica, que ele tem razão de não dizer que vai ser uma coisa exorbitante. Outra coisa que é preciso deixar claro é o seguinte, nós temos uma agência reguladora, Arizona da Mata, que por acaso fica até aqui em Viçosa, e que regula esses nossos serviços. O SAAI o tempo inteiro tem que apresentar para essa agência quais são os seus custos, e ela é que diz o nosso preço. O SAAI nem pode, ah, vou cobrar aqui a mais, não. Ela é que vai dizer quanto é. Então, assim, óbvio, como ele disse, nós não estamos tampando o sol com a peneira. Pode ser que tenha um acréscimo, esse acréscimo vai vir ao longo do tempo, com as correções monetárias que se fazem, porque tem inflação mesmo ao longo dos períodos. Mas ainda assim, sem representar grandes impactos para o consumidor. Sem representar grandes impactos, a gente acredita. Exatamente, porque isso está diluído no tempo. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso encontro está marcado toda quinta, às seis da tarde, aqui pela TV Viçosa e na sexta, você confere o programa às dez e meia da manhã pela 100,7 FM. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho